Sivir, a mestra de batalha, está chegando no Idrift e essa mercenária aqui promete carregar na lenda do ADC, cara. Pra aqueles que não jogaram o PC e não conhecem as habilidades, esse vídeo vai servir pra você já chegar a como? Sabendo tudo sobre a Sivir. Então eu já dei aquela separada aqui especial pra vocês, num monochamp, pra falar das habilidades e das marotagens, né, que muda tudo. E também nós vamos dar uma olhada nos detalhes da Sivir hoje. Vem comigo então, que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Antes de irmos para esse guia definitivo de como jogar de Sivir, do Silvir Belforrocho. Pode ter certeza que esse cara deve manjar demais, que ele tem um canal com o nome da Sivir. Vamos dar uma olhada no resumo dela no site da Riot. Dificuldade moderada, função atirador e as habilidades são. Passiva. Ganha um pequeno impulso de velocidade de movimento quando ela ataca os campeões inimigos, como você pode ver aqui do lado. Atacou, ganhou um impulso de movimento. Lâmina Boomerang. Sivir arremessa sua lâmina com um boomerang, causando dano tanto na ida quanto na volta. Ataque em área, legal. Ricochete. Os próximos ataques básicos de Sivir recebem velocidade de ataque adicional e ricocheteiam em alvos próximos, causando dano reduzido enquanto rebatem. Vai batendo nos minions tudo, ó. E vai dar um dano em área também. Segundo dano em área dela. Beleza, bom pra teamfight, hein. Movimentação, dois dano em áreas. Escudo de feitiço. Criou uma barreira mágica que bloqueia uma habilidade de um único inimigo lançado na Sivir. Ela recebe uma vida e explosão de velocidade de movimento se a habilidade for bloqueada. Ou seja, quase com a coroa, né. Vai segurar uma habilidade ali, mas ainda vai te dar velocidade de movimento pra se reposicionar de novo. Isso é muito bom. E vida, né. E a ultimate dela, Sivir conduz os aliados até a batalha, concedendo uma explosão de velocidade de movimento a eles por um curto período. Além disso, os ataques Sivir reduzem o tempo da recarga das habilidades. Interessante, hein, cara. Então, você consegue dar speed pra todo mundo e vai dar muito auto-ataque. Ela é bem, bem focada em auto-ataque mesmo. Bora, então, ver um mono dos monos agora explicando como é que joga com ela. Porque vai explicar as habilidades rapidinho na visão dele, né. E sempre tem aquela coisinha que a habilidade, aquela dica que a habilidade faz, que a gente só sabe quando o mono conta. E no final, eu separei pra vocês uma surpresinha, principalmente pra quem gosta de dotinha, hein, dotinha. Bora de play. Agora a gente vai falar sobre as habilidades da Sivir, mano. Basicamente, a passiva dela se chama Pés Ligeiros. É você dar qualquer dano em algum inimigo, mano, auto-ataque, ou seja, habilidade, que você ganha velocidade de movimento, mano. Perfeito. E essa velocidade de movimento, ele vai decaindo entre um segundo e meio. Ó, observa que eu tenho 385 de velocidade de movimento, eu vou atacar um inimigo, vai pra quase 10, e ele vai diminuindo esse um segundo e meio. E já intercalando, a lâmina Boomerang é literalmente um Boomerang, mano. Ele vai e volta. É só isso. O dano é pesado, hein, o dano é pesado. E, em detalhe, a tua lâmina Boomerang, ela ativa a passiva também. Uma lâmina de misto, né. Habilidade, auto-ataque... Aí, ó, tá vendo? Isso a gente não conta, tá vendo? Habilidade, auto-ataque, ativa a passiva. Então, a lâmina Boomerang também ativa a passiva. Pra reposicionar, vai ser muito bom. Ela vai ativar a sua passiva. Outra coisa também que ativa a sua passiva é o E. Imagine que esse bicho aqui é o Britz, mano. Ele vai te hookar, você cancela o hook dele, o seu E. Além de você restaurar a sua vida, você ativa a passiva da CV. Uhum. E... Restaura a vida, auto-ataque. Ganhar a vida não é ganhar HP máximo, não. É restaurar a vida. Legal. Antigamente, o E da CV, ela dava mana. Só que agora dá vida. Eu preferia mana, mano. A mana era bem legal pra fase de rota. O dado dela, que é o ricochete, mano. É basicamente, literalmente. Você tem... Então, um negócio interessante no W da CV. Porque meio que você consegue resetar seu auto-ataque, ó. Você deu um... Igual W, ó. Vai ficar ricocheteando nos inimigos durante... É... Quatro segundos, tá ligado? Uhum. Antigamente era três auto-ataque só. Agora é quatro segundos. Isso aqui ficou... E essa mudança na CV foi interessante. Ó. Um... Dois... Três... Quatro. Viu que a barrinha aqui embaixo, ó? É quatro segundos. Agora, como é... O que eu falei da resetar o auto-ataque é basicamente você dar um W e um auto-ataque. Porque é basicamente o ricochete, mano. Isso aqui numa TF é absurdo, mano. E o R dela é na caçada, mano. Antigamente eu gostava de brincar que o R dela era uma Shurelia. Agora, além de ser uma Shurelia, é um Navoli. Porque se você ulta... Tá vendo ali? É porque eu desliguei... Eu tô com o negócio ligado aqui. Vou desligar, calma aí. Se você ulta... Meio que ele ajuda a reduzir um pouquinho o... O pudão da habilidade. Tá vendo? Piscando aqui embaixo, ó. Durante a ult. E se você matar algum inimigo... Durante a ultimate, esse tempo vai durando, mano. Vai resetando, tá vendo? Por isso eu gosto de... Ah, ultimate reseta quando mata alguém. Eu não sabia. Vou explicar que agora a ult dela virou uma Navoli com a Shurelia. Porque te dá velocidade de movimento pra você, pros aliados. E se você vai batendo nos caras. E até mesmo mata alguém, você consegue resetar o... O tempo, vamos dizer assim, da ult. E agora um negócio interessante da passiva da Civir, por exemplo, ó. Imagina que você não tem um Ard. Você tá aqui no Mid. Ah, você tá desconfiando que tem um Nessinha aqui. Não tem um Ard. Falei, pô, você vem basicamente aqui, cara. Joga um Q aqui, ó. E se tiver um inimigo na moita, tá vendo? Ativa a sua passiva. Você tem essa informação. Isso aqui é bem baixo do boneco, mas assim... É bom, é bom ressaltar, né? É bom, mano. Rapaziada, vamos falar agora sobre as matchups da Civir, mano. Vou começar pela... Vixe, vamos ver, vamos ver. Instabam a Vayne, hein? Beleza. Ah, isso aí não dá, não. Porque a gente já sabe que o boneco é bruto, né? O boneco, porra, é um inferno na terra. Ele vai nível 2, nível 3. Vai te dar uma win, mano. Você não faz nada. Tudo bem, você pode se ficar de boa. Por exemplo, se ele ligar o W e jogar o E em 2, você pode usar o seu E também, né? Que vai cancelar o machado dele vindo. Mas, cara, basicamente o Draven vai ligar o Q dele, vai te dar 2, 3 auto-attack e vai te mandar pra base. E o Twitch, mano? Eu, particularmente, não vejo muito Twitch. Eu tô no Platina 2 agora. Ano passado eu terminei Diamantes 3, né? E era bem... Era tipo assim... Não, é porque na de Roof só tem Twitch, cara. Tá o top da DC. Sem partida eu pegava uns 20 Twitch, mas, mano, o Twitch é um moleque imoral, mano. O Twitch, eu gosto de falar que ele é parecido com a Kalista, mano. Porque você tem que ter um time certinho pra quando ele puxar o veneno ou quando a Kalista puxar a lança. Ou seja, ele encontra ele aqui. E outro detalhe, assim como a Vayne, nível 6 do Twitch, mano, ele pode te dar uma win muito forte. Pra você nem ser nível 6, cara. A volta na base dele, se você não tiver ligado, ele volta de quê? E geralmente o Twitch, cara, ele gosta de jogar com o Lulu, o moleque de piozinho assim. Pô, mano, se tu enfrentar um Twitch do Lulu, mano, de se vir, não faz nada, cara. Basicamente só vai morrer, mano. Tá, aceita. Tá, claro, esses três bonecos dependem dos players, né? Mas eu tô falando mais questão boneco. Não tô falando play versus player. Eu falo mais questão do boneco e do kit dele. Vayne, Treve e Twitch, mano, é imoral. Eu poderia também falar de Samira, Jin, MF. Ou seja, tudo contra a CV da Roof. Mas, pô, esses três aqui, mano, é basicamente o inferno. Eu gosto de banir Vayne porque Vayne é um boneco muito chato, cara. Você deixa ela 0-5 na lane, chega a lane de game, ela faz um V9. Agora, se você que sabe jogar contra a Draven, se você tem um duo que sabe jogar contra... Perdão, contra a Vayne, não precisa banir. A minha recomendação geral é Draven, mano. Draven não dá. Se bem que um Draven atrás, ele não faz nada, né? É porque geralmente é só o duo que eu jogo, ele é literalmente solo. Eu não tenho um duo pra jogar. Eu tenho um amigo meu, mas, tipo assim, ele quase não tem tempo, né? Aí eu jogo mais fresco com a rapaziada. Mas, assim, se você tem um duozinho aí e sabe counter a Vayne, mano... Bane e Draven, cara. Porque Draven é um boneco bem, bem complicadinho, mano. E agora, rapaziada, pra gente finalizar aqui, vamos falar sobre os suportes bons pra CV. Depois do rework da CV, que matou aquela build de letalidade... Agora é o CV... Eu não posso falar que é um hyper... É um falso hyper carry. É tipo aquele jogador de tipo, falso número 9. Então... Cara, suporte de Pio sobressai com a CV, mano. Tudo bem que a Karma é meu suporte favorito. Na verdade, a Karma é meu boneco favorito do Loner. Mas, assim, Karma e CV é um boneco imoral, viado. Ainda mais no AdRose, que a Karma junta a galera. Aí vai recostar em todo mundo. É imoral. A Karma tem tanto engage, como desengage. Consegue te proteger. Tem o escuro dela. É imoral, é simplesmente imoral, mano. O nível 6 de vocês é absurdo, cara. O outro suporte também agora, que depois do rework dela... Essa foto que é muito feia, né, mano? Mano, a Yumi agora, ela te dá mana. Ela te dá um escudo tão grande. A CV, antes do rework da Yumi, a CV e a Yumi sempre foi bom. Aí tá um detalhe. Porque a CV sempre foi mid late game, mano. E Yumi também. Ou seja, você compra uma batedora, fica de boa com a Yumi na lane, só farmando. Fica na torre. Mid late game, vocês são uma bomba relógio, cara. É, essa é uma vantagem. Eu vejo a CV como late game também. Por isso que eu até deixei o vídeo separado ali no final pra vocês verem. Passadinho do boss, tá ligado? A Nami também é outro boneco bastante interessante, cara. Porque ela te dá a cura. Ufa teu auto-ataque. Tem controle de grupo. Tem dois controles de grupo, na verdade, né? Que é o R e o Q dela. E é isso, cara. A Nami... A Nami ainda é melhor do que a Yumi, cara. Mas... Varia, né? E esse boneco aqui... Ah, não tem. Esse boneco aqui... Sensacional, mano. O boneco é irritante. Tem um Q dele que... Dá um insecto, praticamente. Tem... Tem... Ele tira o... Não temos... Não temos o milho aqui, guys. ...de ataque. Questão de runas, tá? Voltei aqui um pouquinho. Ele falou sobre runas. Só pra vocês terem uma ideia. Tem quase todas aqui. É ritmo fatal, tem o arquinho e tem o matador gigante lá, entendeu? Então, bem de boa. A próxima runa também é de aumentar ataque no late game. Ótimo também, cara. Perfeito se vir aqui pras runas. Questão de itens. O que temos aqui? Navorigumi, sedenta. Bem parecido, bem de boa. A gente vai buscar diminuir o cooldown da CV. Igual ele comentou. Principalmente na terceira habilidade dela. Porque isso vai fazer ela se destacar bastante. O resto é dano puro pra late game e estourar o jogo. Então, temos os itens, temos as runas. Ela vai chegar aqui bem forte nesse quesito. Mas, como foi mostrado aqui, também vai chegar bem fraca no quesito de tomar counter, né? Todos os counters que ele falou, tem aqui no iDrift já. Aqui eu dei uma separada. Primeiro, na jogada da CV. Pra você ver como é que ela funciona aí. Principalmente aqui no late game, né? Por isso que eu já deixei aqui nos 33 minutos, né? Ela tá aqui no canto. E aí ela vai começar a bater, ó lá. Bateu a primeira e começou... Eu nem vi a recuchete. Vocês viram a recuchete? Só vi o Boomerang passando. Ah, agora a recucheteou lá. Aí começou a recuchetear. Limpou geral. Forte, né, cara? Só que eu esperava um pouco mais forte ela, tá? Porque... Deu pouco dano. Aqui ainda tá no early game. Uma luta em early game aqui, um skirmishzinho, né? Um 3x2, né? No caso, porque... Pegou um Kha'Zix. Vai matar ainda? Vai jogar, hein? Ó, conseguiu curar com a skill. Boomerang arranca demais, cara. Muito bom o Boomerang. O principal nem o recuchete, parece. É o Boomerang, cara. E o dano dele é bem forte. Bem, buscou. Hum, buscou no Boomerang. Lindo, maravilhoso, hein? Vamos ver mais uma jogada aqui com outra skin agora. Parece aquelas made café. É, sempre posicionado, ó. Não bota a cara. Não é a primeira a botar a cara. Flash pra trás. Reposicionou de novo. E agora começou a bater. Juntou a galera. Ela brilha. Ó o Boomerang arrancando. E de volta. Sabendo jogar com ele. Dá muita diferença, hein, cara? E agora é só buscar o Rise. É, ela é bem papel. Tem que tomar muito cuidado, tá? E é diferente do que eu quero te mostrar agora. Pra você que não conhece, essa é a Luna do Dota. E ela tem essa mesma habilidade de recuchetear. Muito late game. O que muda nela é a primeira habilidade e a última habilidade. O resto é bem igual a CV. Mas aí vocês vão ver um estrago. Porque ela... Ó lá. Ela começa a bater, cara. No final de jogo, principalmente. E ela é extremamente forte, né? Pra quem não manja de Dota vai até... Ali foi estourada. Pra quem não manja de Dota... É... Você vai até não entender muito bem a batalha. Mas... Eu coloquei aqui num highlight, mas pelo jeito não tá bem em highlight não, hein, cara? Não encontrei uma montagem, mas se liga. Aqui vai dar pra vocês verem mais ou menos o que eu tô falando. Ó, a Luna, ela bate. E quando ela liga a skill dela, ela bate em área, tanto nas construçãozinhas. Porque... Aqui, ó. Vai quebrar agora. Ó lá. Tá vendo? Ela vai batendo em área nas construçãozinhas, ó. Tuf, tuf, tuf. E vai pegando nos caras. E... E será absurdo demais. E ela... Diferente da CV, ela meio que tanca, ó lá. Ligou a manta, né, que transforma em três. E ela fica parada na frente dos caras. E bate, cara. Ó o tanto que ela curou. Sempre foi um absurdo esse boneco, tá? Sempre foi um absurdo. E eu esperava ir mais ou menos parecido a CV. Mas eu já vi que ela tem que posicionar um pouco melhor do que a Luna tem, né? A Luna é muito agressivona mesmo, de ficar parada e batendo. E... Cada ricochete dela curava ela. Ela ficava bem tranquila batendo. Bem forte, cara. Pelo pouco que eu vi, a CV vai ser um pouquinho pior do que eu espero da Luna. mas ainda assim muito forte no late game, principalmente se tiver fidada, tá? Então, sabendo posicionar com ela, vai ser um estrago. Já já tá chegando no adrift, já já a gente testa na prática. E eu gosto de jogar de uns ADCs que tem muito posicionamento. E parece que ela vai ser bem interessante. Vou precisar de um super, hein? Você é super? Já comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Quê? 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 Quê?